Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO NET. Tô com o Xaropim aí, dá um oi Xaropim. Pessoal, tamo hoje com 800 dólares no CSGO NET e vamos abrir muitas caixinhas aqui, semana de 50% aí. Semana não, né? Promoção de final de semana que teve aí, cara, tá top. Mano, essa caixinha aqui, Xaropim, 7 centavos, a frog, cara. Olha esse daqui, mano. Vamos abrir 10 delas, 59 centavos. Vai depositar ali uns 10 dolinhos. É, mano. Lembrando, ó, lembrando, código POMBA aí, 40% de bônus, mais brinde aí, velho. E além dos 50% aí, muito top. Qualquer valor que você depositar aí, você ganha 40%, sem limites, praticamente sem mínimo. Você pode depositar aí a partir de um dólar aí, menos até, acho que, 50 centavos. Se você conseguir depositar aí, você consegue também, tipo, sem mínimo. Você depositar 10 centavos, se você for ebmoney lá, você consegue os 40% aí, velho. Tem também o bonuzinho aqui, bem top, ó. Alguns dos bônus até compensam e tal. Ó, ganhamos umas free case. Bora abrir, vai que é alguma coisa. Ah, tem que depositar, beleza. Não, depois a gente vê isso aqui. Cara, o que que a gente vai abrir, Xaropi? 800 dólares. Cara, vamos ver umas caixas diferenciadas aqui, mano. Mano, caixinha do... Cadê aquela caixinha, velho? Do... Pô, 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 cadê, velho? Ó. Aquela que é... Que vem ter um monte de... Essa caixinha aqui, velho. É. Essa deve estar bom demais. Vamos abrir 100 dólares dela aqui, vamos ver. Teve uma Gutsch aí. É, isso que eu ia falar. Se tem a Gutsch já dobra. Tirou até tinta das facas, pô. Aí vem agora, na direita embaixo, na última. Passou um monte. É, calma, xaropi. Bota seis... Dez da... Ix aí, ó. Ix Game. Ix Game. Bora lá, dezinha. Outra caixa muito boa, cara. Uma... Que o Confirm Jay seria interessante. Olha a faca, olha. É, achei que eu ia ver também. Olha a faca. Vamos ver a faca. Cinquenta e seis. Deu ruim. Deu ruim, cara. É... Mano. Mano, eu vou riscar um pouquinho da Easy Canaife, cara. Easy Canaife tá cinquenta por cento, pô. Uma caixa que deve tá boa se tiver cinquenta por cento. É Bitcoin quando tiver no valor alto, tá? Que ela ficaria cem lá, vai ficar cinquenta e cinco. Nossa, deu ruim. Não, vamos mais dez, né? Vamos gastar tudo de sal nessa caixa aqui, Xaropi? Bora, bora. Bora, vai dar bom no Easy Canaife que é cinquenta por cento. Bora lá, cara. Você tenta... Quanto a saquinha se pagar aí? Duas? Depende. Três, acho que dependendo da faca, já se paga. Mas não tá vindo nenhuma, pô. Calma aí. Como é que se... Eu não tenho sorte nessa caixa. Esse é o problema. Tem que vir umas duas... Umas três dessas daqui, ó. Pô, uma da primeira e uma dessa. Tá, veio uma. Beleza. Mas veio da ruim. Essa ruim não paga duas aberturas, não. Uma... Pô, uma lore aqui, ó. Uma Tiger Tooth, uma estileto. Essas daqui seriam as perfeitas. Achava que é uma Tiger Tooth, hein? Não agora, mas antes de abrir todas. Não, estamos dando sorte, velho. Modo rápido. Ih, veio mais uma. Não. Veio uma. Veio uma. Beleza. Beleza, mas não pagou duas aberturas. Bora lá. Tem que vir mais uma boa aí nessas últimas aberturas aí. Nossa, mas raspou, velho. Raspou, velho. Modo rápido, bora. Vai vir agora, no meio, embaixo. Essa caixinha não tá... Não tá de boa com a gente, cara. Veio uma, beleza. Veio duas. Deu bom, vou achar, hein? Cara, não. A gente tá no prejuízo. Tem que vir agora. Tem que vir agora. Mais duas, humilde. Tem que vir agora uma faquinha top. Veio mais uma, beleza. Cara. Ó. 600, tá? Perdemos o bônus ali, pô. Perdemos um pouco do bônus. Sem problema, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um contratuto aqui. Estamos com várias facas. 6 dólares, 23. Ah, 10. É, veio 10. Passou pra ele. Tá aí. Trinquinha, humilde. Aí, tá chegando perto, pô. Profit, pô. Virou, adivinha? Cinco. Cinquinha, humilde. Pô, cinquinha, você tá querendo o mesmo? Por que colocou, pô? 21, olha lá. Eita, pô. Quase o valor máximo, pô. Respeita, fi. Isso aqui vai ficar caro. 23. 80. 60. 80, humilde. Eita, estou com seus 5 aí. Vai atrasar. Ai, é foda. Temos aí 43, 165, 80. 120. 33. É o seguinte, vamos vender esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5 facas no inventário. Vamos deixar essas facas aí. Faca é faca. Mano, 86. Cara. Vamos abrir umas a unha aqui? Bora. Essa da água que tá bom. Bora, bora 10 dela então. Essa eu gostei muito quando eu abri. É, deve ser bem difícil de ganhar ela aí só. Acho que no vídeo ganhei que foi 3 ou foi 4. Eu vou abrir tudo dela aqui. Se vier uma. Bora, glockzinha. Vem uma pra nós aí. Eu aposto que ganhei 10 glockzinha agora. É, ganhei 10 glockzinha. Vamos ver aqui. Não vai vir nenhuma, cara. Nossa, mano. Que zica, velho. É agora. É, estamos zicados. Zicado, zicado, zicado. Mano, vou parar por aqui. Tamo com 5 facas ali. Não vou arriscar essas facas, velho. Lá no Profit aí. Para, tira. Sem problema, velho. Tamo com 5 facas ali, né, xeropim? Já tamo no Profit. Não tem porquê. Mano, se temos aqui, velho, ainda... Esse centavinho aqui. Dá pra gente pegar numa meningue louca aqui. Chromach Taviation. 10, ó. Chromach. Olha aí, velho. Raspou, mano. Raspou, deu o Valinho. A da Cimove... Oh, deu o Profit. A da Cimove já me salvou muitas vezes, velho. Eu fiz um vídeo uma vez abrindo 2 mil caixas de cada uma dessas caixinhas que tem assim. Não essas novas, mas as antigas. Deu bom em todas ou só em algumas? Deu bom, deu bom. Sempre dá bom essas meninas quando você pega e abre bastante delas. Mano, mas é isso. Esse foi o vídeo. Dá um tchau aí, xeropim. Falou. Paramos aí hoje. Terminamos hoje com 5 faquinhas top. E é isso, mano. Tá aquilo, velho. Profitzinho aí. Não veio exatamente mais, cara. Se você for parar pra ver ali, se você depositar aqui, ó. Código Pombo. 600 dólares. Você teria ali 840. Então, no final ali, ainda não tivemos prejuízo. Conseguimos ganhar ainda graças ao código Pombo. Fora o blindizão. É isso, então. Valeu, falou. Fui.